Amigos do Portal J224 horas, bom dia, manhã do dia 13 de maio, eu sempre percebo gente que o som aqui fica meio baixo, mas não é que a gente faz baixo não, eu creio que isso é alguma coisa que, uma questão técnica, vamos corrigir isso aí, tá bom? Seja baixo, desculpa aí a gente, mas vamos procurar corrigir. Amanhã do dia 13 de maio, segunda-feira, vamos aqui para o destaque do nosso JC nesta manhã, o primeiro destaque está aqui, convite em missa, sétimo dia do falecimento do sargento de Euclides, Pedro de Carvalho, vai ter a missa na igreja de Nossa Senhora das Graças, na igreja da Caixa d'Água, né? São José Operário, e também um terço na residência dele lá na localidade de Pequi. As pessoas terão duas opções para rezar pela alma do nosso saudoso amigo de Euclides. Segundo destaque, classificados, perdido uma carteira com os documentos de Caíron Gabriel Vieira Pereira. Quem tiver contrato na matéria tem o número do telefone de contato. Terceiro destaque, polícia militar prende homem flagrado por toda a residência em Floriano. E ontem a equipe do Sargento Penetra. Parabéns para a equipe. Quarto destaque, Polona da Souza canta e canta as mães e clientes do Paraíba. Aí, um evento relativo às mães, bem como também esse aqui. Garoto da Caranjo aparece um quarto, café da manhã, para as mamães. Foi um garoto de Irapuá. E ainda, do grupo garoto, demorava o almoço com as mães, um garoto parque até a voz aí do nosso amigo Regis Bahia, cantando. Então, é isso. São esses os nossos destaques. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal está sempre de quatro horas com você.